Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca Grentza e você está em mais um episódio da leitura do livro de Jó. Hoje eu vou ler para vocês Jó capítulo 7. Para você que ainda não é inscrito no canal Bíblia com Francisca, eu te convido a inscrever-se. Isso, clica aí no botão inscrever-se, acionar o sininho das notificações e vir participar desta comunidade digital que cresce a cada dia. Então aproveita, inscreva-se no canal, já começa enviando para os teus contatos este conteúdo que é maravilhoso. Ele é um tesouro do eterno para as nossas vidas, para a minha vida e com certeza para a vida de vocês. Eu sei que vocês me enviam, vocês enviam mensagem dizendo, ah, eu estou gostando, estou acompanhando a leitura do livro de Jó, eu ainda não tinha lido esse livro, estou gostando muito, está me dando forças, estou compreendendo algumas coisas, estou questionando também muitas coisas, porque Deus permite que o justo seja desafiado, porque que o justo sofre, enfim, aí eles lembram, muita gente lembra, né, do sofrimento de Jesus, que foi um justo que também sofreu, ele como filho de Deus, também teve o seu sofrimento aplacado em seu corpo, em sua vida, em sua caminhada, por meio da inveja dos sumos sacerdotes, por meio da manipulação dos sumos sacerdotes, por meio da maldade do povo que era ganancioso, interesseiro, né, também por parte do sistema político romano, pelas mãos de Pilatos e todos os governantes, Herodes, enfim, todos ligam sempre essa questão do justo sofredor, né, também a Jesus, mas não foi só Jesus que sofreu, né, nas narrativas bíblicas, muitos personagens também tiveram as suas vidas sofridas, por exemplo, nós temos Estevão, temos outros personagens também que sofreram, a cada geração há sempre um desafio em relação ao sofrimento e a presença de Deus na vida de cada um desses personagens, nós também somos personagens históricos que também temos a presença desse nosso Deus, Elohim, criador, né, esse criador de tudo e de todos. Agora nós temos que saber como que a gente vai superar esses desafios, as vezes de doenças, as vezes de luto, as vezes de questões financeiras, questões de existências, enfim, e Jó é uma personagem que nos faz refletir, sim, a respeito da nossa frágil humanidade e da nossa existência. Gente, vocês vão ouvir barulho lá da rua, tem um monte de, as vezes o povo que vem ali, os meninos que vêm com seus carões, né, então eles querem mostrar que eles estão, que eles cresceram na vida, que eles compraram as suas Lamborghini, a sua, a sua puro sangue, que é a Ferrari, eles passam aqui na rua com um som de funk, de, enfim, nas alturas, então vocês vão ouvir um batidão às vezes aqui, mas não é da minha casa, não é meu, não que eu não escute, eu escuto sim, mas tem horas e horas, tá bom? E só que eles passam aqui, então não tem jeito, tá bom? Vocês vão ouvir de vez em quando um batidão aqui, passando aqui pela rua, tá bom? Então é isso, tendo dito isto, hoje não, não tenho vizinhos fazendo reforma, mas eu gosto até quando eles fazem, que é sinal que estão prosperando, né, e quanto mais brasileiros estiverem prosperando, melhor para o país, melhor para o comércio que vende os produtos de material de construção, a indústria construtora, enfim, prosperidade é sempre boa, tá gente? Vamos lá, já pegou sua bíblia, já pegou sua água, eu esqueci de trazer minha água, já se inscreveu no canal Bíblia com Francisca? Já acionou o sininho das notificações? Então tá bom, obrigada, tá bom? Então você pode pegar a bíblia que você quiser, se você tiver o Tanar, você pode ler no Tanar, o Tanar é a bíblia, né, a bíblia dos judeus, tá bom? É onde tem o texto hebraico, do original de Jó, tá bom? Então não fica muito atrelado a essa questão, ah, é dos judeus, ah, é dos cristãos, ah, é do muçulmano, ah, é da católica, ah, é dos evangélicos, ah, é da congregação cristã do Brasil, ah, é da Debrais, ah, é de Macedo, não interessa da onde é a tradução que você está lendo, o importante é você receber esse texto, tá bom? E não ache que foi modificado, manipulado pela igreja católica, como o pessoal vende, isso é tudo pra vender, tá bom? Isso tudo é pra vender os livros que já foram traduzidos por outras pessoas que não sejam da chancela da igreja católica. Eu, por exemplo, eu utilizo livros, sim, bíblias traduzidas pela igreja católica, por exemplo, essa que você está vendo aí, que é a bíblia do peregrino, eu utilizo a bíblia eclésia, que é a vulgata, eu utilizo a bíblia das paulinas, mas também eu utilizo, agora eu vou ler pra vocês, uma que é da Ferreira de Almeida, eu leio a bíblia dos judeus, eu leio a bíblia grega, que são a bíblia com o texto grego, por exemplo, do Novo Testamento, e também o texto hebraico do Novo Testamento, o texto hebraico, a Torá hebraica, por exemplo, na Septuaginta, enfim, aonde dá pra eu ler? Eu leio, gente, tá? E pode acreditar, quando eu quero, eu vou, pego os dicionários e vou ler no grego e aprendo e me viro no hebraico, sabe? Então, não tem desculpa de você não ter este conhecimento, tira essa vestimenta, por exemplo, da religião, ah, da igreja, não, é porque eu sou desta placa de igreja, não interessa onde você esteja, tá bom? Você, por exemplo, é dos espíritas, então lê a bíblia, por exemplo, o Novo Testamento, que o Haroldo Dutra traduziu maravilhosamente bem, cada pessoa, em cada segmento, às vezes faz uma tradução, tanto do hebraico, dos livros da Torá, dos profetas e dos escritos, também em português, pra sua linguagem de denominação, vou dizer assim, mas o que importa não é a venda ou as placas dessas denominações, mas o que o texto realmente está nos propondo pensar e qual resposta nós vamos dar a esta proposta desses textos, tá bom? Dessas narrativas bíblicas. Pra você, desculpa, eu não trouxe água e aí eu começo a falar, né? E aí dá nisso. Pra você que ainda não me conhece, eu sou Francisca Grenza, teóloga por formação, e te ajudo a descobrir os tesouros escondidos das narrativas bíblicas. Este é o meu objetivo, tá bom? Exatamente. Eu te ajudo a descobrir os tesouros escondidos das narrativas bíblicas, tá bom? Vamos lá, capítulo 7 do livro de Iov, do livro de Jô, do livro de Iov, né? Vamos lá? A vida é uma luta sem fim. Assim ele começa esse capítulo 7. Não é verdade? Aí ele faz essa pergunta. Não é verdade que a vida do ser humano neste mundo é uma luta sem fim? Não são os meus dias como os de um trabalhador diarista? Como o escravo que suspira pela sombra e como o trabalhador que espera pelo seu salário, assim me deram por herança meses de desengano e me proporcionaram noites de aflição. Ao deitar, me pergunto quando me levantarei. Mas a noite é longa e estou farto de me virar na cama. Até o amanhecer, o meu corpo está vertido de vermes. Olha o barulho, gente. Eles não têm jeito, mas tem que ser assim, tá bom? Então, ele diz assim. O meu corpo está vestido de vermes e de crostas terosas. A minha pele racha e, de novo, forma pus. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão. De tecer, né? Tecelão é aquele artesão que faz, que tece tecidos para fazer a lã ou fazer as roupas, enfim, tá? Então, olha só. Os meus dias são mais velozes, ou seja, são mais rápidos do que a lançadeira do tecelão. E se findam sem esperança, lembra-te, ó Deus, de que a minha vida é um sopro, lembra? É um ruar, né? É um sopro. E os meus olhos não tornarão a ver a felicidade. Isso é a lamentação de Jó, tá, gente? Não é a minha lamentação, não. É a lamentação de Jó. É o livro de Jó que eu estou lendo aqui pra vocês, tá? Não é a minha vida, já estou avisando logo, porque sempre as pessoas dizem, Ah, mas você está lendo porque faz parte da sua vida? Vai fazer parte de todas as nossas vidas, mas neste momento não é a minha, tá? Então, ele está aqui se lamentando, né? Lembra-te, e cobrando para Deus, né? Lembrando Deus, lembra-te, ó Deus, de que a minha vida é um sopro. Os meus olhos não tornarão a ver a felicidade. Os olhos de quem agora me vê, não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas já terei desaparecido. Deixa-me em paz. Deixa-me na Shalom, né? Deixa-me em paz. Deixa-me na Irene. Você que está lendo em grego, você vai possivelmente ler Irene. E pra você que está lendo no hebraico, você vai ler a Shalom, né? A paz. Deixa-me em paz. Quantas vezes a gente não diz, ah, deixa-me em paz, né? Deixa-me em paz. Assim como a nuvem se desfaz e passa, Aquele que desce a sepultura jamais voltará a subir. Prestem atenção nisso aqui. Jó fala o seguinte. Assim como a nuvem se desfaz e passa, Aquele que desce a sepultura jamais voltará a subir, né? Eu sou nuvem passageira. Lembram? Tem uma música, não tem? Que se... É, exatamente. Eu sou nuvem passageira. Isso é pra vocês não esquecerem que nós estamos lendo o livro de Jó. E Jó fala justamente sobre isso. Assim como a nuvem se desfaz e passa, Aquele que desce a sepultura jamais voltará a subir. Aqui tem uma informação importante. Jó tá dizendo o seguinte, que a partir do momento que a gente morre, A gente não volta, a gente não sobe. Então como é que muitas religiões ficam aí cultuando os mortos, Dizendo, ah, fulano voltou pra te dizer que tu é sacana, Que tu tá no caminho errado, Que não é pra te chorar, que não é... Mas nunca vai acontecer isso. Sabe por que não vai acontecer? Porque a partir do momento que você morre, acabou. Você não tem mais essa ligação entre vivo e morto. Isso tá nas outras escrituras também. Quando o Lázaro morre e aí o homem rico diz assim pra ele, Lázaro, pede pra alguém avisar a minha casa que... Pra mudar de vida, pra fazer uma texuvá, Pra fazer uma metanoia, Pra mudar a direção do seu caminho, né? Pra mudar de rota, pra fazer uma conversão, né? E aí ele diz, não, mas os mundos são separados. Nem ele vai te ver, nem é, nem... Você entendeu? Não existe esse encontro. Então fica esperto aí quando alguém vem. Olha, alguém te mandou uma carta. Alguém te mandou uma carta à lei mal. Ou então alguém te mandou uma carta da metafísica, Digamos assim, meta vocês sabem que é do além, né? Meta é além, né? Metafísica, além da matéria. Alguém te enviou uma carta além da matéria. Teu parente te enviou uma carta pra que tu fique bem tranquilo. A maior tranquilidade que tu pode dar ao teu parente é ser próspero, Ficar feliz e tudo mais. Todo parente quer que a gente fique feliz, né? Não é mesmo? Conta pra eles que tu ficou bilionária. Conta pra eles que tu tá feliz da vida. Que tu tá viajando horrores, assim. Que tu tá viajando muito. Que tu comprou muito ouro. Muito ouro lá dos mineradores. Pra te ver só, né? Pra ver se eles realmente querem que tu seja feliz. Não, conta só que tu tá, sabe? Tá de boa, tá de saúde, tá com saúde, tá, sabe? Pra te ver como rapidinho. Aí tu vai saber se eles realmente te querem ver feliz ou não, né? Então, mas voltando aqui, olha só. Jó diz o seguinte. Assim como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce a sepultura, ou seja, Aquele que morre, jamais voltará a subir. Jamais voltará. Nunca mais voltará para a sua casa. E o lugar onde mora, nunca mais o conhecerá. Ou seja, não volta. Ai, fulano tá lá na sua casa. Morreu, mas vem aqui puxar teu pé. Então, fulano tá aqui te vigiando. Fulano tá cuidando da vida dele. Lá do outro lado, seja lá onde ele estiver, né? Na outra dimensão. Fulano tá cuidando da vida dele. Ele não vem pra cá te cuidar. Ai, a minha mãe tá me olhando lá, não sei do céu. Tá, mas ela tá cuidando da vida dela. Não tá cuidando mais da vida aqui, da terra. Né? Deixa, a pessoa já trabalhou, já fez o que tinha que fazer. E você ainda fica chamando aí tua mãe, teu pai, teu avô, teu não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Deixa os mortos cuidarem dos seus mortos. Não é assim que Jesus fala? Então, olha só, nunca mais voltará a sua casa e o lugar onde mora nunca mais o reconhecerá. Imagina só um morto voltando. Pessoa da tua família lá que morreu, de repente, abre tua porta aí e chega aí na tua sala. Você vai tomar um susto. Você não vai nem acreditar, entendeu? Vocês não acreditam nem nisso que eu tô lendo, nem tudo que Jesus falou no novo testamento, no novo, na nova, a boa nova. Vocês não acreditam? Imagina se vai acreditar num morto que vem em volta e diz, ai. Olha, o teu avô, o teu pai que foi lá, Napoleão Bonapá, a tua mãe que foi Cleópatra em outra vida, veio e me falou o seguinte, que tu, você entendeu? Acorda, gente, isso é enganação, pelo amor de Deus, acorda. Eu, hein? Nunca mais voltará a sua casa e o lugar onde mora nunca mais conhecerá. Por isso, não permitirei a minha boca na angústia do meu espírito. Por isso, não... Ah, não, desculpa. Por isso, não reprimirei a minha boca na angústia do meu espírito. Ou seja, pra você, aqui ele tá dizendo pra você não reprimir os teus sentimentos, as tuas angústias. Ai, eu tô tão angustiada, ai, eu tô tão triste. Não, amiga, você tem que ficar forte, você tem que ser positiva. Você tem que ser muito feliz. Não é assim que o povo tá aí colocando? Que a gente tem que mostrar sempre que a gente tá reganhando os dentes, que a gente tá rico, que a gente tá viajando, que a gente tá próspero, que a gente é, a gente pode ter, a gente pode ser, pode poder, pode poder tudo, pode isso, pode aquilo. Não é isso? Pra não reprimir. Aqui ele diz assim, ó, né? Então, esse sofrimento que ele tá dizendo, não reprimirei a minha boca. Ou seja, tô sofrendo, mas eu tô quieta. Você entendeu? A minha angústia cuido eu. Ninguém precisa saber. Realmente, eu não preciso saber. Mas você não precisa reprimir isso. É isso que Jó tá dizendo. Por isso, não reprimirei a minha boca. Na angústia do meu espírito. Ou seja, porque o nosso espírito sente, sim, angústias. Ele sente felicidade, ele sente alegria, ele sente prazer, mas ele também sente dor, tá? Ninguém é 100% feliz o tempo todo. Na angústia do meu espírito. Falarei. Na amargura da minha alma. Sim, a nossa alma, às vezes, tem amargura. Embora a nossa alma seja Deus em nós, né? Deus também fica amargurado com tudo isso. Afinal de contas, ele nos fez a imagem e semelhança dele. E nós não sabemos como nos comportar e como ser essa imagem e semelhança desse nosso Elohim. Desse nosso Criador, né? Então, ele diz aqui, ó. Jó tá dizendo. Na angústia do meu espírito, falarei. Na amargura da minha alma, eu me queixarei. E sim, quem tem angústia, quem tem dores, pode sim se queixar. Só não precisa ir pra internet pra contar suas mazelas. Porque depois tu fica bem, só que aí o povo acha que tu tá sempre mal. Sempre mal, tá até te matando e tu nem sabe. Você entendeu? Então, tem isso também, tá? Será que eu sou o mar? Imagina só. O mar recebe um monte de porcaria que o povo coloca lá dentro, né? Lixo, um monte de mazelas, doenças, gente morta, navios que afundam, sacrifícios religiosos. E de todo mundo, gente. Olha só. Olha só. Será que eu sou o mar? Ou algum monstro marinho? Isso é Jó falando, tá? Para que me ponha sob guarda? Quando digo, o meu leito me consolará, ou seja, a minha cama me consolará, a minha cama aliviará a minha queixa, então, me assustas com sonhos e me atemoriza com visões. Ou seja, né? São as visões que ele tem e tudo mais. Todos nós temos, tá, gente? Por isso, aqui Jó falando, por isso, prefiro ser estrangulado antes a morte do que esta tortura. Ou seja, ele diz que ele prefere morrer do que ter sofrimento. Ele diz aqui, ó. Estou farto da minha vida. Não quero viver para sempre. Ele tá sentindo o peso, né? Da existência. Deixa-me em paz, porque os meus dias são um ruar, são um sopro. O que é o homem? O que é o homem? O que nós somos? Quando eu falo homem, é o que é a humanidade, tá? Não é que eu sou homem, tá? O homem, né? É a questão da humanidade. O que é o homem? Jó pergunta. Isso no capítulo 7, tá, gente? Versículo 17 em diante. Que é o homem para que tu lhe dês tanta importância? Lembram que eu falei pra vocês que nós somos importantes para Deus no vídeo anterior? Que existe alguém que sim, se importa conosco. E esse alguém é Elohim. Esse alguém é o nosso Criador. Então, ele, Jó, fala sobre isso. Quem é o homem para que tu lhe dês tanta importância? Para que dês a ele atenção? Porque você só dá atenção, né? Aqui no caso, Jó dizendo pra Deus, né? Questionando Deus. Por que que tu dá tanta atenção pra nossa vida? Pra minha vida como humano? Afinal de contas, tu és o Todo-Poderoso. Tu és o Criador de tudo. Tu criastes coisas grandes, belas e ocultas, que às vezes a gente nem consegue mensurar ou enxergar, né? Jó faz esse questionamento. Quem é o homem para que tu lhes dê tanta importância? Para que dês a ele atenção, para que a cada manhã o visites e que a cada momento o ponhas à prova. A cada manhã, gente, por quê? Quando você recebe de volta a tua alma, quando você dorme, pela manhã você acorda, você faz um download da tua alma, que é justamente Deus em ti, Deus em nós, esta alma, né? Ele diz assim, em cada manhã, né? Nos visite. Então, Deus nos visita quando ele coloca a alma dele em nós, neste nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, que eu digo que é justamente o templo da alma que Deus habita, porque essa alma é de Deus, esse sopro é de Deus. Então, nós somos apenas, digamos assim, em algumas religiões eles utilizam a palavra cavalo, vou dizer assim, né? Cavalo, nas religiões de matrizes africanas, eles falam, ah, é o cavalo de tal entidade, tá? E aí tem muita relação, sim, com as coisas bíblicas para vocês que não sabem, tá bom? Tem muitas coisas que o que muda é a linguagem, por exemplo, nas matrizes africanas eles geralmente utilizam a linguagem yorubá, que é a linguagem africana, e abanto, né? Mas muitas das coisas que tem aqui nesses textos judaico-cristão, vou dizer assim, também existem nessas outras culturas, tá? Não é só na africana, nem é só na judaica-cristã, mas existem nas escrituras babilônicas, existem nas escrituras hindus, existem nas escrituras budistas, muçulmanas, enfim, tá gente? Então, é a questão da linguagem. Então, ele diz aqui, ó, Que importância tem o homem, que tu dás tanta importância ao homem, dá tanta atenção, para que cada manhã o visites, ou seja, a partir do momento que Deus dá a vida e você acorda de manhã, em muitos lugares, em bilhares de pessoas, milhares de pessoas estão, acordam mortas. Agora, se você acordou vivo, é porque Deus confiou em ti mais uma vez, para que tu fizesse algo naquele dia, ou para alguma coisa naquele momento, naquele dia. Então, Deus visita, te visita a cada manhã, né? E ele diz, e que a cada momento o ponhas à prova, assim como ele visita, te dá essa força, te dá essa vida, te dá esse sopro, te dá essa alma para habitar no teu corpo, ele também te coloca à prova. Não pensa que é só a raça-tan, raça-tan é aquela, digamos assim, aquela força negativa que é utilizada também por Deus para te crivar, tá? Para te pôr à prova, para saber qual é a tua força. Se satã não vem te crivar, tu nem sabes quem tu és, tu não sabes a força que tu tens, né? Porque tá de boa, tá ali no conforto, então pra que que eu vou me movimentar? Por que que eu vou sair daqui do meu conforto, da minha casa, já que eu tenho internet, meu celular, minha roupa cheirosinha, minha cama gostosinha, confortável, minha água quentinha, meu sabonete gostoso, meu perfume, minhas coisas, minha alimentação, vou sair daqui da minha casa por quê, né? Então, aí quando vem satã, te coloca à prova, tira tudo isso aí teu, e aí tu tem que ver o tamanho da tua força e da tua lealdade para com esse Deus que te sustenta. Então, olha só, que é o homem, que é o ser humano para que tu lhes dê importância, porque Deus dá importância ao ser humano, né? Para que deis a ele atenção, para que cada manhã o visites. Todos os dias de manhã Deus nos visita, não importa onde você esteja, talvez você não queira, ou você não sinta essa presença dele, mas todos os dias de manhã ele te visita sim, e que a cada momento, e ele te coloca a prova também, para você fazer ou bem ou mal, entendeu? Olha só, e te coloca a prova, e a cada momento o ponhas a prova. Até quando não desviarás de mim o teu olhar? Porque Deus também pode desviar o olhar dele, né? De nós, né? E até quando não me darás tempo de engolir a minha saliva? Se pequei, que mal fiz a ti? Isso é ele questionando a Deus. Que mal que eu fiz para Deus? Às vezes a gente não diz assim, ô Deus, tá difícil aqui. Será que foi que eu fiz, né? Será que eu pulei antes da arca de Noé, né? O tempo indevido, ou por um acaso eu estava lá ajudando a construir o bezerro de ouro, que o sacerdote que Arão mandou construir, Arão era o sumo sacerdote lá no deserto, tá gente? Será que eu também participei da construção do bezerro de ouro, né? Lá na saída do Egito, lá no deserto, ou se eu estou no Novo Testamento, eu vou dizer, mas Deus, será que eu joguei pedra na cruz de Cristo, né? Então, é mais ou menos isso que Jó está fazendo aqui, tá gente? Eu estou trazendo algumas coisas aqui para vocês ficarem mais atentos do que Jó realmente está falando aqui. Ele diz assim, até quando não me darás tempo de engolir a saliva? Se pequei, que mal fiz contra ti, né? Deus, eu joguei pedra na cruz para que eu esteja passando por isso, por estar passando por essa doença, por estar tendo essa dificuldade com esse filho, com esse marido, com o vizinho, com o, sei lá, com o meu chefe, ou... Enfim, é nesse sentido, né? Com essa doença, né? Então, se pequei, que mal eu fiz para ti, Deus, né? Ó, espreitador da humanidade, ó, no caso aqui, o espreitador, ele está ligado a satã, né? Que fica espreitando ali para, né? Você, para te crivar. Por que fizeste de mim teu alvo? Afinal de contas, eu sou tão bonzinho, eu sou tão boazinha, eu sou tão justa, não é? Eu sou tão elegante, entendeu? Então, ele diz, o que... Por que fizeste de mim teu alvo? Por que eu estou sofrendo isso? Afinal de contas, eu sou tão boa, ajudo os pobres, ajudo minha mãe, ajudo meu pai, ajudo meu irmão, ajudo não sei quem. Eu acordo cedo, eu faço exercício, eu corro, eu faço maratonas, eu corro no Ibirapuera todo dia. Mentira, gente, entendeu? Eu vou para São Silvestre, estou correndo para São Silvestre. Não é, gente, tá bom? Eu como direitinho frutas, legumes, verduras e frutas. Mentira, gente, você toma Coca-Cola, de vez em quando você toma uma cachaça, uma vodka. Ai, mas por que, Deus? Por que que tu fizeste de mim o alvo? Ai, de vez em quando... Por que? Será que é porque eu olhei a pornografia, né? Pornografia, vocês sabem que é prostituição. A palavra pornografia vem de prostituição. Ai, será que é porque eu olhei lá, não sei quem, lá na internet? Por que que eu falei da... Será que é porque eu fiz fofoca, fiz lachonará? Será que é porque, né, eu olhei lá a pornografia? Por isso tu me fizeste alvo, né? Então, já fica esperto, entendeu? Não é isso? Ó, espreitador da humanidade, por que fizeste de mim teu alvo, tornando-me um peso para mim mesmo, né? Porque a consciência começa a te crivar, a te perguntar, né? Ai, eu fiz isso, mas será que eu tô passando por isso, por quê? Por isso, por isso, por isso, né? Assim, todo ser humano faz essa pergunta, gente, tá? Por que não perdoas, por que não perdoas a minha transgressão, a minha injustiça? Transgressão é sempre injustiça, tá, gente? Eu tô falando todas essas coisas aí que eu falei, porque as pessoas acham sempre que é tudo pecado isso aí, mas não é. O maior pecado na Bíblia significa injustiça. Se você é injusto, Deus não tá nem aí, se você olha aquela ou aquela, não tá nem aí. Mas, você ser injusto é um dos maiores pecados, tá bom? Então, ele diz assim, por que não perdoas a minha transgressão? Que aí vem aquela questão do pecado rata, do pecado afon, avon, pecado pecha, né? Pecha, avon e rata. Por que não perdoas a minha transgressão? E não tiras a minha injustiça, a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, e se me procuras, já terei desaparecido. Ou seja, aqui tem toda essa questão que Jó tinha, que tem no capítulo 7, tá? Sobre a questão de a vida ser uma luta sem fim. Eu li para vocês o capítulo 7 do livro de Jó. Aqui nessa Bíblia da Almeida, que é da Sociedade Bíblica do Brasil, a Bíblia da Mulher, leitura devocional, estudo da editora Nova Edição, aqui tem a questão do lamento de Jó, por exemplo, do capítulo 7, olha só. Esse é um lamento de Jó, que está no capítulo 7, versículo 4, tá gente? Então, eu li para vocês Jó, capítulo 7. Essa nossa leitura continuada aqui no canal Bíblia com Francisca. Você já, você já inscreveu-se, se inscreveu no canal Bíblia com Francisca? Já acionou o sininho das notificações, para que tu possas receber as notificações, quando eu voltar aqui para ler o capítulo 8 do livro de Jó? Você já acionou o sininho das notificações? Não? Então, aciona, se inscreve e compartilha com todos os teus contatos. Se engaja aí, para que esse canal cresça também, né? Então, é isso. Para você que ainda não me conhece, vou repetir, eu sou Francisca Grenza, teóloga por formação e te ajudo a descobrir os tesouros escondidos das narrativas, nas narrativas bíblicas. E esses personagens, essas personagens fascinantes, assim como a personagem Jó, seus amigos e sua mulher, que aqui não fala o nome dela, mas fala sobre o amigo de Jó, né? Por exemplo, o Elifaz e o Bildade, é quem nós vamos conhecer no capítulo 8, tá bom? Será a primeira fala de Bildade, o amigo de Jó, do capítulo 8, que ele fala, busque a Deus. Então, eu termino esta gravação, esta leitura do capítulo 7, com o chamado do capítulo 8, que diz, busque a Deus, mas o Deus verdadeiro, tá? Não vai buscar os deuses aí dos pastores, de não sei quem, de não sei quanto, de não sei como lá. Ah, então, não vai, busca o Deus verdadeiro. Não aquele que você ouve falar, mas faça uma experiência, uma experiência, faça uma experiência da presença de Deus na tua vida, tá bom? Um grande abraço, beijos mil para vocês, fiquem com Deus, em Deus, para Deus, fiquem na bênção de Deus e celebrem aquilo que realmente importa, que é a vida de cada um de vocês. Tchau, tchau!